O índice geral de preços mercado, o IGPM, apurado pela Fundação Getúlio Vargas, acelerou em janeiro. Fechou o mês em 1,82%, após ter variado 0,87% em dezembro. Com o resultado do primeiro mês do ano, o IGPM, que é usado para o reajuste da maioria dos contratos, incluindo os contratos de aluguel, acumula alta de 16,91% em 12 meses. Em 2021, a inflação do aluguel, como é conhecido o índice, fechou 2021 com alta de 17,78%. Desacelerou em relação a 2020, mas ainda assim registrou a segunda maior alta anual desde de 2002, perdendo apenas para o acumulado no primeiro ano da pandemia. Para calcular o indicador, a FGV leva em conta, além da variação dos preços ao consumidor, também o custo de produtos primários, matérias-primas, preços no atacado e dos insumos da construção civil. Desde 2020, o índice tem subido mês a mês, bem acima da inflação oficial do país, medida pelo IPCA. No ano passado, por exemplo, a inflação oficial ficou na casa de 10%, abaixo, portanto, dos quase 18% registrados pelo IGPM. Se você mora de aluguel e o seu contrato estiver para vencer, sabe que o ajuste vem em patamar elevado. A dica é tentar negociar um aumento menor que o IGPM, especialmente porque você não deve ter tido um aumento de renda no mesmo patamar do índice. da Rádio 2, Milena Abreu.